E aí galera, tudo bem? Julio aqui com vocês e é o seguinte, estamos continuando com a nossa saga aqui com as plantas, agora girassol a flor flamejante, lembre? Uma vez um girassol saiu com um disparejo de vida flamejante. Vamos nessa piada. Seguinte, vamos lá. Vamos apanhar um pouco aqui porque eu vou tomar um cacete aqui, certeza. Vamos subir aqui, já, peraí, né, aqui do outro lado. Seguinte, girassol ele tá com o flor de cura e o raio de explosão solar. Caramba, né? Tô nem atirando aqui, hein, mano. Eu odeio esses bugs que dá nesse jogo, cara. Tão atirando em mim? Eu não sei quem tá atirando porque... Seria misterioso. É um idiota ali, ó. Errou! Trouxa. Ele tá com o raio de cura. É, um soldado safado que tava ali. São os caras que são sem noção, né, mano? Toma, trouxa. Toma, trouxa. Ai, 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 ai. Ô, coitadinho do cacete aqui, mano. Faz isso com ele não. Seu trouxa. Sim, meu Deus, quem é? matou? Mano, caramba, sai dae! Doido de si esse cara! Ai ai ai! Gira-sal! Lula de cura! Precisando! Alguém mata aquele doido pelo amor de Deus! A fogueirinha aqui é? Droga! Tem um cientista! Tirassol doidão! Ah, é o que ele não falou! Tem um somzinho! Sou retardado! Vamo lá! Quem aparecer aqui eu vou fritar! Eu vou fritar! Fritei um! Vem cá, safado! Vem cá, safado! Sai, 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 sai! Sai, 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 sai! Vem pra cá, explode nessa parada! Vem aqui! 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 Acho bom mesmo, hein! Parece eu sem vergonha! Ó, quem tá atirando em mim, mano! Que caça é isso? Eita lasqueira Eita lasqueira Matei um E me matou, matei ele Bem feito Eita lasqueira Quem passa tem que dar uma queimada Uma tostada É, basta ficar na moita aqui um pouquinho Eita lasqueira Eita lasqueira Eita lasqueira Eita lasqueira Esgraçado Eita lasqueira 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 Eita lasqueira